Atene aí, o Zé da Reina aí na barilhão do arim Eu não vou ler, se salvou ou não é assim O importante que eu venho, você chama de vizinho Atene aí, o Zé da Reina aí na barilhão do arim Eu não vou ler, se salvou ou não é assim O importante que eu venho, você chama de vizinho Se salvou ou não é assim O importante que eu venho, você chama de vizinho E me vê, o nosso plano da minha vida O lugar melhor que você tem E pra ver, se como inspiração de morte e parede Oito ou não é assim, é bom que eu venho, você chama de vizinho A CIDADE NO BRASIL